A Patrulha Pata está pronta para a ação, Riders senhor. Precisam de nós com urgência em Ladreburgo. Então esta deve ser... Uma missão pata. Cão robô, põe-nos em modo furtivo. Patrulha Pata, ainda bem que chegaram. Eu desapareci. O retrato dela, obviamente. Chase, vê se encontras alguma pista perto do cavalete. Riders, esta mancha amarela no chão cheira... Queijo? Sim, é o ingrediente secreto da minha tinta especial que seca da pressa. Segue esse odor, Chase. É doce, ela tem o quadro. Doce, onde é que está o retrato real? Eu não sei do que vocês estão a falar. Este é o retrato de mim. É o cheiro da tinta de queijo do François e vem deste quadro. Eu adorava ficar a cheirar, mas nós temos de ir. A doce não iria embora com aquele quadro se não fosse mesmo o retrato real da princesa. O meu nariz sabe que é. Missão Pata, entrar em ação! Doce, foste muito maroto ao jogar a apanhada com o meu retrato real. Eu não o levei, minha princesa. Vê? Muito obrigada, Patrulha Pata. De nada. Sempre que um quadro desaparecer, basta pedir ajuda. Olá, Carlos e Tracker. O que é que se passa? Alguém vai destruir a selva toda para construir uma pista. E essa pessoa tem o patrulheiro que está coberto de pintas de chita. Ah, a chita. O que é que vamos fazer, Ryder? Malta, vejam o novo patrulheiro. A patrulha Pata está pronta para a ação, Ryder, senhor. Cão robô, leva-nos para a selva. Derrubar as árvores uma de cada vez está a demorar muito tempo. Ah, aquela é a maior árvore que eu já vi. Se eu deitar aquela abaixo, vai aplanar a selva toda. Vitória para a chita. Oh-oh, isto não é bom. Parece que a chita vai na direção daquela árvore muito grande. Temos de adeter antes que ela deite abaixo aquela árvore gigante. Cão robô, cola-te à traseira dela. Depressa, Rubble. O gancho de reboque. Já está. Cão robô, potência máxima. Temos de salvar a chita. Obrigado, Ryder. Tu e a patrulha Pata salvaram a selva. Sempre que uma chita batuteira tentar derrubar árvores, basta pedir ajuda. A patrulha Pata está pronta para a ação, Ryder, senhor. Ah, Ryder? Ryder? Estou aqui com o Alex. Esta missão vai ser um bocadinho diferente. Vamos tão depressa! Os travões da minha mota queimaram e precisamos da vossa ajuda para parar. Antes de podermos parar a mota, vamos ter de tirar o Alex sem segurança. Para esta missão vou precisar da Skies. Opa, estamos com o ar para o céu! Patrulha Pata, entrar em ação! Ryder, ainda não posso apanhar o Alex. Há demasiadas árvores entre nós. O que é que vamos fazer? E se nos encontrarmos a meio? Temos de apanhar o Ryder. É hora da velocidade máxima. Desculpem, malta. A velocidade não me permite controlar a mota. Nós temos mesmo de abrandar. Chase, vamos tentar um paraquedas. Grande ideia, Ryder. Eu vou já. Não me consigo aproximar mais. Tenho uma tentativa. Calma. Agora. Paraquedas. Boa pontaria, Chase. Está a resultar. Estou a abrandar. Portaram-se todos muito bem. Não é todos os dias que tenho de ser resgatado pela minha equipa. Se acabares por andar num foguete sem travões, só precisas de... Pedir ajuda! A Patrulha Pata está pronta para a ação, Ryder, senhor. Boa! Porque temos um Dino ao resgate para fazer. Um pterodactilo chamado Radical caiu na montanha. E agora tem a alça presa debaixo de umas pedras. Eita, Dino. Nesta missão vou precisar do Rex. Vamos ao Dino ao resgate. E Chase. O Chase vai ajudar. Muito bem. Patrulha Pata, entrar em ação. Mesmo a tempo, malta. Ok, Rex. Sabes o que fazer. Dino, gorra! Bom trabalho, Rex. Chase, podes ir. Tirolesa. A tirolesa está boa, Chase. Vai subir um arnés da tirolesa. Vai primeiro. Eu vou logo atrás de ti. Oh, oh, rugido. Muito bem, Radical. Yeah, uh-uh! A asa dele parece durida. A minha mãe ajuda. Ela trata de qualquer animal. Do mar até ao ar. Oh. A asa só precisa de algum apoio até assarar. Creio que tenho um suporte a algures por aqui. Ahá, encontrei. Podes dar-me uma ajudinha, Rocky? Claro que sim, doutora Turbot. Funciona! Vai voar! Continua assim! Ah, parece que o Radical voltou a ganhar confiança. Obrigada pelo resgate sensacional, Patrulha Pata. Sempre que um pterodactil tiver problemas, basta pedir ajuda. Ah! A Patrulha Pata está pronta para a ação, Riders, senhor. Um tubarão mecânico engoliu o senhor Porter. Ah! E agora está descontrolado. Ah! Para esta missão vou precisar... do Chase. O Chase vai ajudar. O Chase vai ajudar. E Rocky. Verde para avançar. Muito bem. Patrulha Pata entrar em ação. Senhor Porter, está tudo bem aí dentro? Isto é apertado com o Daniel Dash cá dentro comigo. É Daniel Dash x e um castor bebê. Não se preocupem. Vamos tirar todos daí. Chase, parece ser um bom lugar. Perfeito. Ruf! Redo! Oh, não! Senhora Marjorie! Maçã? Ryder, como é que vamos parar aquele peixe de metal enorme? Tive uma ideia. Skye, podes trazer o eletroíman do Rubble? Preciso que venhas pescar uma coisa. Vamos voar pelo céu! Oh, não! Vai entrar na baía! Oh! Ela conseguiu! Boa! Ei! Finalmente parou! Oh! Oh! Rocky, precisamos de algo suave e flexível. Depressa! Suave e flexível. Vai já sair! Ok! Podem saltar! Um de cada vez! Sempre que você estiver dentro de um tubarão, basta pedir ajuda. Os supercães estão prontos para a superação, Ryder, senhor. Obrigado por vir então depressa, malta. Parece que há um vilão novo na cidade. Não sabemos quem é, mas sabemos que ele tem superpoderes. Uou! Quem quer que seja é superveloz! E superforte! Por isso, nesta missão vou precisar do Super Rubble. Preciso que use a superforça para endireitar os carris. E Super Rocky. Usa as ferramentas de energia para consertar a linha do comboio. Muito bem! Super cães entraram em ação! O que é que o supervilão fez aos carris? Nada que eu não desfaça. Hayley Daly no local e no seu ecrã, em direto dos carris da Bahia da Aventura. Uh-oh! O comboio está mais perto do que pensava! Rocky, monta os carris o mais depressa possível! Rubble, vamos avisar o maquinista! Ok! Ok! Para o comboio! A linha está partida! Oh, não! Acho que não consigo parar o tempo! Eu vou ajudar! Arranjei a linha! Podes largar, Rubble! Obrigado, Super Cães! Viu tudo aqui primeiro! Os Super Cães salvaram o comboio! Presidente Goodway? Ryder! A chave da cidade foi roubada! Presidente, quero fazer queixa de um rapto de uma tarde! Os rufias assaltaram a praia! E o museu também! Ryder, o que é que nós fazemos? Presidente Goodway, a senhora e as outras testemunhas podem descrever os veículos? Eram exatamente como os vossos veículos! Mas nós vamos apurar a verdade! Sempre que uma chave desaparecer, a Patrulha Pata vai ajudar! A nossa missão é identificar e apanhar o suspeito! Os ladrões devem ter usado a chave para entrar e depois usaram o veículo para roubar tudo! Então quem tem a chave deve poder comunicar com quem está a conduzir, não é? Vamos ver se podemos ouvir! Oi, piratas móveis! Vão ter comigo a um local secreto fora da cidade! É o Sid Swashbuckle! Por aqui! Ainda podemos fugir! Só nos vais atrasar, caranguejo! Eu ainda tenho isto! Vou voltar! E da próxima vez, vou levar o que quiser! E aí! Suma apanhou-se! O que é isso? Caímos à água Mas ainda temos a chave Ah, onde é que está a chave? Obrigada, Ryder Obrigada, Keish Não tem de quê Não se esqueça Sempre que piratas tentarem roubar Basta pedir ajuda A Patrulha Pata está pronta para a ação Ryder, senhor Passa-se alguma coisa estranha no museu Temos de descobrir o que é que se passa Para esta missão vou precisar Do Chase Preciso que uses a tua lanterna Para procurar pistas O Chase vai ajudar Muito bem, Patrulha Pata, entrar em ação Parece que alguém esteve ocupado cá dentro Hum, água De onde é que isto veio? Deve ser por isso que não ouvi a luz Olhem A água termina ao pé deste fato de mergulho É o polvo a correr para a saída Bem, por acaso vai a rebolar Parra, polvo, vem cá Segue aquele polvo Está a ir para a água Vou apanhá-lo Red Apanhei-te Viva Vocês salvaram o polvo de uma viagem muito longa Até ao fundo do mar Oh, parece que ele quer ir para o mar Ele devia voltar à sua residência roxosa Grande ideia, capitão E eu conheço o cão certo para ajudar Ali estão as saliências roxosas Polvo amigo, estás quase em casa Máscara Bem-vindo à inauguração da nossa exposição Obrigado, Patrulha Pata Sem vocês estaríamos enredados com muitos problemas Não têm de quê Sempre que um polvo precisar de boleia até ao mar Basta pedir ajuda A Patrulha Pata está pronta para a ação, Riders, senhor Obrigado por virem depressa A nova canguru dos Wingnuts, a Hobbs, saltita pela cidade Ela lançou o Alex para o cimo da roda gigante É um salto muito grande E não sabemos onde ela está Marshall, preciso que uses a escada para pôr o Alex no chão E Chase, usa o teu talento de detetive para encontrar aquela canguru Patrulha Pata, entrada em ação Marshall, sabes o que fazer? Chase, vai à procura da canguru desaparecida Despaixa-te, Marshall As calças estão quase... Estou a chegar! Tu estás bem? Yep Obrigado, Marshall Ali está ela Megafone Hobbs, vem cá, Hobbs Vamos para casa Acho que ela está à procura de alguma coisa Galinheta? Se a galinheta está aqui, então o Joey está com a Presidente Goodway na rabina Presidente Goodway Temos uma grande emergência Skye, Rocky, venham para o desfiladeiro Ok Certo Oh não! Skye, pega neles com o gancho Apeinei-nos! Red! Oh não! Incrível! Muito bem, malta O meu plano é gatástico Atenção, cidadãos da Bahia da Aventura Dentro desta redoma de energia com energia Eu posso fazer tudo o que eu quiser E ninguém pode entrar ou sair nem sequer os... Precisamos da Patrulha Pata Malta, o imitador está a algures em cima da redoma Temos de pôr os veículos a pairar Eu não os dou a ver, Ryder Aposto que ele entrou Deve haver uma porta escondida Encontrei o tentado, Ryder Junta a água Zuma, Marshall É hora de ter a energia Estou dentro da redoma, Ryder E já estou a ver o imitador Deixas-te a ver Eu estou a casa dele Chegou a hora da minha grande furra Ali está ele E a porta também Vamos usar energia Toca a derrubar Obrigado! Não sei como agradecer Por nos libertarem daquele imitador horrível Sempre que ficar presa numa redoma gigante Basta pedir ajuda Prontos ou não, cá vou eu Bom, que eu vejo-te Não está cá ninguém Vocês escondem-se mesmo muito bem Desculpem, Garby e Cordeirinhos Vocês já estão daqueirada Tenho de encher o balde outra vez Acabei de tirar a parte de cima do meu silo Agora os pássaros fomeados podem comer o milho todo Oh oh Eles chamaram os amigos É melhor chamar a Patrulha Pata Oh não Lá se vai mais uma espiga Patrulha Pata Chegaram mesmo a tempo para espantar aqueles pássaros Assim já posso remendar este telhado Antes de eu voltar a subir Chase, usa o megafone para falar com os pássaros Megafone Show, pássaros, show É hora de irem embora E tu também, Gaivota Muito bem, Chase Continua Obrigado, Ryder Perfeito, Patrulha Pata Tenho o telhado arranjado e pronto para subir Ok, Skye Levo o telhado redondo para o topo do silo Próxima paragem Topo do silo Vai descer o telhado do silo Oh oh, muito bem Muito bem Obrigado, amigos Agora já posso acabar de guardar o resto do milho no silo Sempre que o silo ficar sem telhado Basta pedir ajuda Ei, quem é que quer milho para o jantar? Eu tenho bastante Patrulha Pata A Patrulha Pata está pronta para a ação, Ryder, senhor A cidade ficou sem eletricidade Ainda bem que a base tem o seu próprio gerador de emergência Nós temos de resolver o problema e voltar a ter energia Para esta missão vou precisar do Chase O Chase vai ajudar Muito bem Patrulha Pata a entrar em ação O que é isto? Que brilho é aquele? Presidente Hundinger, por favor apague esse sinal Causam um apagão na cidade Nunca, é uma obra de arte E quem é que podia desligar este homem tão bonito? Oh! Desculpe, Presidente, mas a Bahia da Aventura precisa de eletricidade E ainda temos uma confusão para resolver Anda, Chase Bem, há uma coisa que a Patrulha Pata não espera Pilhas recarregáveis Anda lá, Jumbo Não consigo ver as estrelas com tanta luz Hum, qual é a fonte desta pseudo-luz do Sol? Oh-oh Se aquela luz não se apagar Não vamos conseguir ver os planetas alinhados É melhor ligar à Patrulha Pata Ok, Skye Usa o gancho para afastar o sinal do farol Entendido Gancho Agora tu vens comigo, Jumbo Olhem O alinhamento planetário está a decorrer como planeado Uau Eu nunca vi nada tão fixe Patrulha Pata Obrigado Vocês salvaram o dia Hum, a noite Não tens de quê, Alex Sempre que a luz for forte demais Basta pedir ajuda Cuidado, primo Esta lente é límpida e perfeita Vamos mantê-la assim Oh, claro que sim Esta lente de vidro nova vai tornar a luz do teu farol muito mais forte E também faz carras engraçadas se olhares para ela Olha Vamos pôr a lente na carrinha Agora vamos levá-la para a ilha Vite, vite Depressa Eu acho que não Vou conduzir super devagarinho para que a lente não se parta Bolas, aqueles troncos estão a arder É melhor travar já Alvém que não se mexe Não consigo parar Preciso de ajuda Ok, vamos apagar aqueles troncos Mas temos de parar o comboio antes Bom plan, Marshal Rubble, pega no comboio com a garra Depois para, amelou com os travões Eu nunca apanhei um comboio Fixo Ok, travar Agora vamos apagar o fogo Carro de canhão de água Muito bem, Patrulha Pata Não é boa Não tem que A Patrulha Pata está pronta para a ação, Riders, senhor A pista de dança flutuante do senhor Wingnut subiu demasiado E nós temos de ajudar todos a descer E como temos uma pista flutuante muito grande Todos vocês vão ter de ajudar Estamos a isso Estamos a isso Muito bem Patrulha Pata a entrar em ação Temos de manter a pista equilibrada, pessoal Esperem Esperem Nós vamos ajudar Tenham calma, malta Eu também tenho uns truques muito bons Ah, este não era um deles Como eu sei que ganhei Vou levar o meu troféu da competição de dança Desculpe, mas a entrega do troféu só acontece no fim do concerto, presidente Hamdinger Bem, tu tens o teu horário e eu tenho o meu Ei, acho que conseguia Oh Uou, Ryder, o que é que se passa? O comando avariou e voltou a ativar os jatos Mas agora nós vamos para a bahia Cão-robô, voa acima da pista e largue os cabos com gancho Malta, prendam os ganchos à plataforma Rocky, desliga os jatos Certo Desligar O troféu vai para a Patrulha Pata Tiveram os melhores patos da noite dentro e fora da pista de dança Obrigado por nos salvarem Não tem de quê Sempre que a pista de dança começar a voar Basta pedir ajuda Os convaleiros estão prontos para a ação Sir Raider, senhor O garra e o faísca destruíram a ponte Agora a carruagem real não pode voltar para o castelo Nesta missão vou precisar Do Rocky Verde para avançar E Rubble Com o Rubble é sempre abrir Vou precisar da ajuda de todos os outros Vamos a isso Vamos lá Muito bem Cão-valeiros entrar em ação Ok Primeiro temos de consertar a ponte Com o Rubble é sempre abrir E Rocky Vamos tirar as peças da ponte partida da água Vão subir O outro de escala e ladra vai ser meu Não o podes proteger sozinho, Chase Ruff, tenazes Resultou? Resultou! Chase, vocês estão todos bem? Estamos bem, Ryder Princesa, agora que o garra tem o osso de escala e ladra Ele é o cavaleiro real A menos que eu o possa impedir Está bem, Sir Chase Ok, tenazes Põe o osso no balde devagar e... Não! Ryder, o osso era falso Ei, faísca Queres brincar ao busco? Corda com bolas Ré de dragão Apanhei-te Obrigada Cão-voleiros Salvaram o dia Sempre que uma ponte for destruída Basta pedir ajuda Muito bem, Senhora Marjorie Obrigada, Presidente Goodway Tenha cuidado com a tocha Vai ter de acender esta chama Quando os jogos começarem Não quero cair, tropeçar Senhora Marjorie! Você está bem? Eu estou bem, querida Mas para onde é que foi a tocha? Oh, não! Saiam já todos do parque! Olá, Presidente Goodway Está tudo pronto para a cerimónia de abertura? Estava Mas agora há fumo a sair do campo Sempre que um campo fumega A Patrulha Pata vai ajudar Obrigada por vir então depressa, Patrulha Pata O que é que achas, Marshall? Não está nada a arder à superfície Por isso devem ser as raízes Deve ter começado Quando a tocha caiu Numa das tocas de esquilo Chase, vê com o leitor térmico As raízes estão a arder Skye, faz uma busca aérea Para ver se há fumo em mais algum sítio Asas! Marshall, Ryder Estou a ver mais fumo É verdade! Há mais fogo subterrâneo As chamas devem ter chegado a outras raízes E está a expulsar os esquilos dos túneis Os túneis devem entregruzar-se pela cidade toda É assim que levamos água até ao fogo Temos de garantir que os esquilos saem todos dos túneis Venham buscar comida de esquilo Espera! Há uns quilos Olá, pequenote Ficaste cá para nos ajudar a apagar o fogo? Marshall, depressa! Espera! O fumo desapareceu, Marshall Daqui de cima também não há sinais de fogo Conseguiram! Muito bem, malta! A Patrulha Pata está pronta para a ação, Ryder, senhor Os turbotes correm muito perigo, malta Estão presos num triceratope sem fuga É um passeio difícil Nesta missão vou precisar Sky Vamos voar pelo céu E Rex Vamos ao dino a resgate Muito bem, Patrulha Pata a entrar em ação Para trás, irritação aérea Chase, precisamos de uma distração Lançador Sky, aproveita agora Alguém pegue no hermês Toma e vai tu primeiro Obrigado Um já está, falta o outro Oh, je t'alor Uau, dinossauro Socorro Oh não, estou no alcatrão Cão robô, baixa as garras do dino-patrulheiro para o buraco Rex, vai manter o triceratope-se calmo É para já Rorugido Calma, calma Vamos tirar-te daqui Calmeirão, agarra-te bem Ele pode subir Bom trabalho Vamos ajudar o Fonsoar Dino-gorre Oh, merci Rex Então robô, vamos tirá-los daqui Obrigado por nos salvarem daquele perigo pré-histórico, Patrulha Pata De nada Sempre que estiverem num triceratope sem fuga Basta pedir ajuda Tenho de chegar à meia da aventura para que o Travis viajante veja o monstro falso real E me siga até fundo nublado Socorro Aliás Está ali? O que é aquela criatura misteriosa? Hum-squatch, hum-squatch É melhor ligar à patrulha, Patrulha Pata Ok, Marshall Vamos salvar aquele hum-squatch Parece assustado É por isso que precisas de ser muito delicado para o convenceres a subir para a escada Certo, Ryder Escada Espera, amigo peludo Vou ajudar-te Finalmente, aqueles que enxergaram Aliás É verdade Grudir, grudir Agora tenta que ele se vire e desça para a escada devagar São muitas palavras em hum-squatch, mas vou tentar Uau! Eu sei falar hum-squatch! Ryder, o pelo do hum-squatch está preso numa rocha Responde, Skye Precisamos de apoio aéreo Vou já para aí, Ryder Não tenha medo, Sr. Hum-squatch Ajuda bem aí Espera aí Não é uma criatura? Aliás, grudir, grudir Aliás, grudir Por si dentro da mudinha O meu plano do monstro falso não funcionou Gostava de ter um monstro real em fundo nublado Gatinhos, isto foram vocês Patrulha, 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 patrulha Macacaberg 2 Está a ficar muito escuro É melhor ligar o farol O que que fará mais? Isto é tão radical Será que as posso iluminar com um holofote? Sim, agora posso pôr a luz no máximo E sou capaz de ver para A proeza em direto mais fantástica de sempre Oh-oh, aquele navio não vai conseguir ver a ilha Oh não, está trancada e eu deixei as chaves lá dentro Tenho de chamar a patrulha pata A porta está trancada Chase, usa as trepadoras para subir e entrar pela janela aberta Trepadoras Eu podia fazer cenas fixas com essas botas Zuma, como é que estás? Está muito escudo aqui Acho que o capitão não me vê e não me ouve Não te aproximes senão ele atinge-te Vou tentar a lutar do capitão Entrei, Ryder Vou já descer A lâmpada está fundida Precisamos de outra Veja aí uma lâmpada nova Temos de ser rápidos O cargueiro vai encalhar na costa Ryder O navio escapou Os cão-valeiros estão prontos para a ação, Ryder, senhor O Garra e o dragão voador deles estão a vir para cá Temos de tentar mantê-los longe do castelo Mas Ryder, como é que podemos espadar de um dragão que voa e cospe fogo? Com os vossos novos veículos de cão-valeiros Para esta missão vou precisar do Marshall Preciso que uses a lança de água para apagar qualquer fogo ateado pelo dragão Este cavaleiro está preparado para deixar tudo bem Muito bem, cão-valeiros entrar em ação Agora faz um buraco na ponte e invada o castelo O quê? Acho bem que pares com a água, senhor ensopado Nunca! E é, sir Marshall E sou um cão-valeiro Faísca! Vamos voar! Ei! Sai do meu dragão! Só sai daqui quando recuperar o dente de dragão Físca! Vou ao contrário! Não! Chase, agora! Rede de dragão! Uou! Eu estou bem Mas o dente de dragão encantado partiu-se Marshall, isso é bom! Assim o garra não o pode usar para controlar o dragão Olha! Faísca! Espera! Em nome de Ladra Purgo Eu agradeço-vos por salvarem o reino Sempre que um dragão quiser atacar a cidade Basta pedir ajuda A Patrulha Pata está pronta para a ação, Riders, senhor Passa-se algo nos jogos da Bahia da Aventura As medalhas desapareceram Parece ser um mistério grande Esta missão exige um grande trabalho de detetive Precisamos de uma equipa de ótimos cães polícia Liderados pelo perito O Chase Entendido Patrulha Pata, entrar em ação Oh, Rider! Tenho de encontrar as medalhas Rocky, procura rastos aqui com o scanner Claro que sim Scanner Não arrastes aqui Vês alguma coisa aí, Marshall? Só algumas pétalas ao pé da vitrine Encontrei uma coisa Acho que tens de vir aqui Olha ali, onde a medalha de ouro estava Pelo de gato Mas não há pegadas de gato na areia Porque usaram algo para superar pelo ar E isso tirou as pétalas das flores Mas como é que vamos apanhar os bandidos voadores? Eu tenho um plano Traga umas medalhas Para, em nome da pata Devolve essas medalhas Não, são todas minhas Minhas, minhas, minhas Temos de salvar o Presidente Handinger Sky, não o percas de vista Entendido Parece que ele vai para o... Desfilar dentro dos cantos Rede Perfeito Já me podem devolver as medalhinhas Lamento, Presidente Vão voltar para o lugar delas Obrigada, Chase E Patrulha Pat De nada Sempre que as medalhas desaparecerem Basta pedir ajuda Vou à volta do mundo No meu grande balão Eu adoro aventura E a exploração Estou sempre lá Onde quero que vá Não há viagem massa Outra vez viajante E a exploração é emocionante Uma gaivota E eu vou chamar-te Gaivuleta Oh, Gaivuleta Ali está O Polo Norte Mas, sem neve Olá, Tracker O que é que se passa? Olha Que maravilha invernal E a galinheta E o Travis E esse? E ele pensa que está No Polo Norte Vamos já para aí Que o robô Parte para a selva Olá, Ryder Ele está ali Aguente, Travis Vamos ajudá-lo Uau, Ryder Mas como é que vocês Conseguiram chegar ao Polo Norte? Chase Preciso que lances a rede Onde o Travis e a galinheta Possam cair Vamos tirar-vos daí, Travis Tem de ser depressa Olhem Esta aventura Continua a ser cada vez mais incrível Chase, lança a rede agora Rede Onde é que está a aranha que fez esta teia? Deve ser gigantesca Então, faço uma despedida carinhosa do Polo Norte Infelizmente, tive de me despedir da minha companhia fiel Caimboleta Mas encontrei uma nova Para onde, Amsterleta? Olá, Conde Como é que estão as coisas em Ladriburgo? Foi roubado um escudo Um escudo com o mapa do Caldeirão do Ressonar O Caldeirão do... Ressonar? Criou uma nevelina encantada que faz as pessoas adormecer Muito bem Vamos já para aí Todos na cidade parecem estar a dormir A princesa e o Conde também adormeceram Não podemos entrar na cidade Se encontrarmos uma das nuvens, também nos vai deixar a dormir O Caldeirão está num telhado perto do Grand Benji Ao lado da Torre do Relógio Marshall, Rocky, tentem parar a nevelina É, para já Nós somos capazes Gostava de ter um despertador para acordar toda a gente Rubble, que excelente ideia Chase, vai para o cima da Torre do Relógio Vamos fazer o Grand Benji tocar com o teu Megafone Dragão Vai ser o despertador mais alto de sempre Mas como é que vai tocar? Os ponteiros estão muito longe das doze Vamos usar o íman para puxar os ponteiros de metal do Grand Benji Para ficarem nas doze horas Mas como é que vamos levar o íman lá para cima? Vais usar a tua catapulta Megafone Dragão Estão a postos, Rider Rubble, catapulta E lançar Obrigada, Sir Rider Obrigada, Cão Valeiros Mais uma vez, salvar um ladruburgo Olhem, sou um viking Não vejo nada Oh não, que confusão É melhor arrumarmos tudo, mini patrulha Ei, a tartaruga Oh, está ali Tartaruga, para Venham, equipa A tartaruga é muito rápida Não queremos que se perca Mini patrulha, entrar em ação Certeza que a tartaruga veio ao Gouros para... Ali Ahn? Não é a tartaruga É aquela taça do museu Não sabia que andava Oh, é um ratinho Então a tartaruga pode ter ficado no museu Ahn? Onde é que fica o museu? Alex! Alex! Oh, tenho de ligar à patrulha-pata Vês alguma coisa, Chase? Hmm, ainda não, Rider Tenta usar a tua luz Talvez o Alex a veja Lanterna Alex! Alex! Malta! Está alguém à nossa procura Acho que é a patrulha-pata Nós estamos aqui Chase, aponta a tua luz para ali Oh, não nos vi, hein? Mas aposto que vi em isto Nós estamos aqui É o Alex Encontramos Vamos lá Desculpa ter saído sem avisar ninguém, Rider Prometo que não volte a sair sozinho de noite Nunca mais Um grande aplauso para o grupo de resgata felino Sempre que tiverem problemas Basta miar e eles vão ajudar Aquele grupo felino Bem, a Baía da Aventura pode sempre ter mais ajuda Não te preocupes, Chase A patrulha-pata será sempre a primeira nos nossos corações Ah, deixarão de ser quando os meus gatos continuarem a fazer o melhor Obrigado, Rider Não sei porquê estão a cair restos de comida Rider, está um gato no terraço a tirar comida Não é possível que seja um gato Ah, não Presidente Humdinger preparou aqueles resgatos falsos, não preparou? Gatos, vamos embora Eu não vejo nada Malditas gaivotas Presidente Almedinger, o senhor está bem? Ah, todos ajudem-me Eu estou a mear para pedir ajuda Miau, miau Acho que eles não estão disponíveis Skye, precisamos do teu arnês Estou aí Obrigado, Patrulha Pata Por me salvarem e aos meus gatos Não tem de que, Presidente Almedinger Sempre que tiver problemas, basta mear por ajuda E, se isso não resultar, basta pedir ajuda A Patrulha Pata está pronta para a ação, Riders, senhor A Presidente Goodway ficou presa no cimento quando ia atrás de uma hamster A Presidente Bigodes Uma hamster, Presidente? Temos de soltar a Presidente Humana e salvar a hamster antes que encontre problemas Nesta missão vou precisar do Rubble Com o Rubble é sempre a abrir E Chase O Chase vai ajudar Muito bem Patrulha Pata, entrada em ação Oh, Patrulha Pata, felizmente Por favor, tirem-me já daqui Não se preocupe O Rubble sabe o que fazer Martelo pneumático Obrigada, Rubble Mas então e aí? Presidente Bigodes? Eu e a Chase vamos encontrá-la Viu em que direção é que ela foi? Ela foi por ali Oh não, ela vai a caminho do mar Eu vou salvá-la Não a estou a ver Olhem, uma baleia bebê A Presidente Bigodes está em cima da baleia Zuma, preciso de ti do submarino para resgatar uma roedora Vamos, me guardo nisso Já cheguei o Adam Estou pelo baixo da baleia Boa, espera pelo meu sinal Ok, Zuma Agora Ok, minha É hora das cócegas Garra Oh, ainda é ela Apanha, Rubble Eu apanho-a Eu apanho-a Eu... Apanhei-a Oh, apanhá-mo-la Obrigada, Patrulha Pata De nada, Presidente Goodway Sempre que o animal da turma desaparecer Basta pedir ajuda Vocês estão bem? Que barulho é isto? Oh, o lado dos patos Desapareceu Eu tenho que ligar à Patrulha Pata Que barulho é este? Aqui A água deve ter desistido por este cano Precisamos de algo pequeno que possa entrar para ver melhor Espião Chase Preciso de ti do teu drone Drone Ok, vamos ver onde é que vai dar Ai, este cano transforma-se num túnel Até onde é que este drone vai voar? Até aqui Parece que o drone chocou com algo que bloqueia o túnel Será que é isso que faz parar a água? Talvez Mas vamos ter de entrar para ver Zuma Vamos percorrer os túneis Boa! Se tirarmos algumas tábuas A água começa a correr outra vez E o lago dos patos volta a encher-se Boa ideia, Wyden Calma, Zuma Não queremos que a água saia toda de uma vez Agora vamos sair daqui Antes que o túnel se encha de água Não se preocupem, pequenotas O radar vai encher o vosso lado Água, água, água A patrulha pata está pronta para a ação, Ryder, senhor Obrigado por virem depressa, malta Desapareceram telemóveis na Baía da Aventura Saus Cali E ninguém nos pode ligar É por isso que este é Um resgate especial de polícia Chase Usa o teu conhecimento para os liderar Precisamos de todos para saber o que se passa Muito bem Patrulha pata, entrada em ação Ainda bem que vieram, patrulha pata Vamos ajudá-la, Katie Marshall, usa a escada e traz a Cali para baixo É para já É para já Escada Faz cócegas Senhor Porter, pode contar-nos o que aconteceu? Estava a jogar ao milho crush quando ouvi os caixotes a cair Fui apanhá-los e deixei o telemóvel aqui Pode haver mais pistas perto dos caixotes Rocky, usa o scanner e vê o que encontras Scanners Chase, encontrei pegadas São muito pequenas Serão de fantasmas? Estas pegadas cheiram a... Melão, sigam este cheiro É um guaxinim Um guaxinim a dançar Já percebo Os guaxinim procuram comida de noite Por isso foi atrás dos melões Tenho uma ideia Qual é o plano? Exato, guaxinim Vamos dançar ao som do milho crush Conseguiram Obrigado, malta Obrigada, Ryder Não têm de quê Ryder, detectem um novo vulcão submarino A má notícia é que não temos opção Estamos presos dentro da cratera e ele vai exploder Presidente Goodwin Tenho de sair depressa do mar Há um vulcão submarino prestes a explodir Galinheta? Onde é que tu estás? Eu levo a galinheta, prometo É muito perigoso Tenho de ir já embora Está bem Eu conto contigo Capitão Turbot, François Viemos para vos tirar do vulcão Está a resultar Conseguimos Ryder, já podemos ir sozinhos Vão para um sítio seguro Está bem Zuma, guarda a garra Estou aqui, galinheta Apanhei Marshall Prepara-te Esse sino vai Explodir Temos de agir depressa Antes que o sino de mergulho volte a cair na água Pronta, Skye? Vamos voar do céu Marshall, tenho um paraquedas Pega no gancho A nossa queda perigosa abrandou significativamente Sempre que um vulcão explodir, basta pedir ajuda A Patrulha Pasta está pronta para a ação, Ryder, senhor Yacht Chase O Oscar desapareceu do rancho dos Wingnuts Coitado do Oscar E temos de encontrar um veículo estranho de sucata Que a agricultora Yumi enviou a toda a velocidade É por isso que este vai ser um resgate especial O Chase vai ajudar neste resgate especial Muito bem Patrulha Pasta, entrada em ação Chase, aquele é o carro da sucata? Subir cabine Deve ser o veículo misterioso que a agricultora Yumi enviou Skye, vê se consegues ver melhor quem é que conduz aquela coisa Entendido Vou aproximar Ah, óculos Parece que uma avestruz conduz esta sucata Deve ser o Oscar Os Wingnuts vão ficar felizes por termos o Oscar Mas ainda temos de parar o veículo E tirar o Oscar antes que tenha um acidente Bem pensado, Ryder Skye, para onde é que o Oscar vai? Vai na direção da cidade Se o monstro da sucata não parar Vai entrar na baía com o Oscar ainda lá dentro Zuma, usa a prancha de estrada para deter o Oscar Prancha de estrada Tira de pregos Bom trabalho, Zuma Ele está bem? Obrigada por salvarem o nosso rapazinho Sempre que a avestruz se for embora Basta pedir ajuda Vê os episódios completos da Patrulha Pata no Nick Jr E aí E aí E aí E aí Obrigado.